Orçamentária para a Constituição do DEC dos Pescadores da Nuboa, que é uma classe que muito eu tenho respeito e carinho. Eu já fiz uma indicação do DEC para os pescadores terem respeito, serem respeitados de ter um lugar apto a eles trabalharem, e eu aproveitei esse novo orçamento para 2018 e colocamos essa emenda orçamentária. Em segunda, vem essa noite para falar que Deus não dorme. Eu quero lembrá-los que eu acredito na causa, nos diretores, desde o início, eu e meus colegas. Geralmente, eu não tenho a tribuna para falar o que eu acredito, não é para colocar loucos, mas eu preciso falar nessa noite que eu coloquei e disponibilizei meus advogados para essas diretores. Eu quero agradecer o escritório dos meus advogados, que você não me deu de votar no do que, vereador. Inclusive, agora, eu quero agradecer ao doutor Jorge, para você ver o respeito, ele trouxe um cópia da linha de nascimento. Para qualquer juiz, que essas diretoras poderem concorrer à eleição. Nós não estamos brigando que elas têm que ser a diretora da escola. Não é isso. Mas direito não se tira. E é a sua direita. Acabaram de vir nesse momento, o oficial de justiça... E continuam de ver com o trabalhador Cláudio Moreira, né? Acabaram de vir aqui na sessão, o meu advogado e oficial de justiça acabou de entregar a linha de nascimento. E eu vou dormir hoje, tranquila, de consciência. E eu vou dormir hoje, eu vou dormir hoje, eu vou dormir hoje. Foram 28 diretoras, 17 entraram com a liminar individualmente. São 17. E eu quero parabenizar pela dedicação, pela força de vontade e a garra de vocês. Que lutaram do início ao fim. Parabéns. E eu vou dar a sua vez. Parabéns.